Ei, eu nem sou de fazer esse vez, mas vai chamar o dono do nome, se é pra chamar o meu coto E aí, não é por para, gay, mano, ok Jay, me decepcionaste, moleque, embaixo me deixaste pervete Pensei que quiseste ser grande, expanda, eu também esmalifaco e do rap Por causa de um flow bominável, devia ser mais afave Disseram que bife faz mal, mas eu disse que carne branca é saudável Agora fica chateado, afinal não é você, é puto chato Desculpa meu people, vou ter que matar duas vezes, Baigão era fraco Agora fiquei com cadáver, guitarrista e não sou mais amado Coitado, tu estás fatigado, amarrado, vê se toma banho com jave Meu tempo de rap é invejável, está mais claro que tu com alalado Eu sou mau, man, e não sou do má, e isto é rap, não há espaço pra fracos Tá zangado, então queixa teus tias, teu cunhado até mete teus primas Vai meter queixo, prepara advogado, isso dura no máximo dias Estou decepcionado, manega, dez anos de carreira, manega Pra depois vir aqui e falaram pra mim por causa de um bife de queba Tens coragem, recebe uns aplausos, puto chato ficou chateado Estas visem subir as minhas cunhas, que seu elevador também leva pra baixo E eu peço desculpas, que bolso, na próxima eu pouco-te um pouco Não sei o que te fiz, talvez se eu repasso como tu, não ficavas nervoso Respondi porque falaste de todos, agora te fizeste inocente De meta é meu brada, não confunda as cenas, aquele é nosso doente Desculpa, mas tive que falar, não é costume esse way de dissar Mas tava na minha, tocas campainha, enquanto já estava a banhar Calma, não sei o que te fiz, pensei que até estivesses feliz Estás tão nervoso, esqueceste de corona e puseste os teus dedos no nariz Até ao meu cota chamaste, se a track te doeu, então porque não apagaste Pensaste que fosses ter plays que ginásis na cidade e as frutas espera apagado Mesmo maduro, continuas verde, não chama carlitos e os grins vão bater-te E eu vou ouvir-te de gesto, espidarte, sale é um deb da idade Dizem, não brinca comigo, sei cedo o serviço, morreu meu amigo Perguntaram teu nome, eu disse isso, peito silencioso, entre reito e no buf Ah, já chega, já chega Valeu Mas leva a ser o suído, corona, puseste, hein? Fica no place, to aqui bitch To aqui cenas, lave as mãos Façam todas essas cenas, as recomendações todas, puseste Maninho, e escutem, ninguém tá salvo, IP do Kiba da 7, hein? 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 15 16 16 17 18 Júnior, vai pro quarto, acabou a brincadeira Mas, qual é o problema Juninho? Será que não somos bons bradas, não te temos carinho? Sabe, até ontem tu eras um bom menino Mas tocaste o puto chato e agora mora sozinho Até teus bradas sabem, trouxe um cachalmaninho big Até teus bradas cabem, tipo cabes tu, cabem Eles cabem, todos vocês Sou mais confuso que 16 cenas de 2016 Ah, porque eu sou elevador e quis-me usar pra subir Niga, existem artistas que eu usaria pra subir Existe daigo, existe asa, malta tuas, malta Lizzy, malta Blaze Onde é que tá Júnior? Sabe, ninguém se lembra de ti Tipo se o papo for rap, ninguém se lembra de ti Tirando teus bradas lá me rabo, ninguém se lembra de ti Um dia com dois meses nisso, tá a dar cabo de ti Um puto me abusou, saí do jogo, as correrias Se eu fosse puto, uma nigga, não correrias Se fosses homem, uma nigga, não correrias Aliás, se não fosses pita, uma nigga, não correrias Zangue, que beveio com bang bang Pra acabar com Jay, sou a gangue Acho que te doeu quando eu disse fumas bangue Mas não te poupe, irmão E vamos te usar que não exemplo, tipo teu nome, João Que bazangou, já tá pronto, corpo no chão Zaga, zaga na tua cabeça, quem é o patrão? Pergunta, leu, puto, quem é o puto maza? Tenho de vir pra teu place pra terem um homem em casa Não sabia, saiba agora, sou um puto louco Nigga, eu te mato, só não como, porque não como porco Chap, chap, na tua cara, tipo, vim com uma gatana Dizem que, no teu place, tu é que ponja capulana Sabe que, te mentiram, quando disseram que eu sou uma profana Eu sou topas nessa merda, e tu és malangatana Mada E E E E E Que cago é? Está mirando isso, ele o chute! É a ver o bolo que ele não cago é isso.